Por favor, podia reavivar a questão para mim, Sal? O que é eixo funi? O que é eixo funi? Eixo funi. Eixo, erro, é E-H-O, meio ambiente, funi, porque são caracteres japoneses, né? Inseparabilidade. Então, eixo funi, traduzido free, translate, né? Tradução livre. Princípio de inseparabilidade entre o ser humano e o seu meio ambiente. Esse princípio é dificílimo, mas ele é fácil ao mesmo tempo. Como é que eu posso mostrar que o meio ambiente e o ser humano são inseparáveis? Bom, é simples. Você pode fazer em casa isso. Você chega para o espelho. Não precisa fazer agora não, tá? Você faz depois. Você vai lá no espelho. Acena para o espelho. Se o espelho fizer assim um pulso errado para você, você está com desequilíbrio no eixo funi. Ok? Ou você vai dizer para mim... Perdão. Você vai dizer para mim que você estava em pé no sol, aí a sua sombra saiu correndo e você ficou parado. Desequilíbrio do eixo funi. Você pode até falar isso para os outros. Mas as pessoas vão pensar que você está bem. Você sabe. Ela, eu não, né? Está acenando com o espelho, espelho de titã no punho. Vão te mandar no mínimo parar de tomar o xarope da vovó. Pode estar com a validade vencida. Então, inseparabilidade do ser humano e do seu meio ambiente é você olhar em volta. Você e o seu meio ambiente são uma coisa só. Ok? Agora, como é que você pode provar isso? Bom, no budismo a equação é dois, porém não dois. Como é que é dois, porém não dois? Corpo, corpo, mente, porém não um corpo e uma mente. Ou seja, corpo, mente enquanto essência são inseparáveis. Corpo e mente não existem. Ou seja, você é uma coisa só. A tua mente está da ponta do teu dedão, teu último fio de cabelo. Onde toca em você, você sente. Então, como é que você pode provar que é inseparável a tua mente e o teu corpo? Pela voz. A voz faz o trabalho do budismo e revela a tua realidade última. A voz é sólida e é invisível ao mesmo tempo. Provando que você é sólida e invisível ao mesmo tempo. E você é. Você está vendo, né? Está me vendo. Mas tu não vê nada que se passa na minha mente. A minha mente está aqui. A minha mente é o próprio vazio. Ok? Então, inseparabilidade do ser humano e do meio ambiente é você nunca poder botar a culpa em ninguém, nunca poder responsabilizar o outro, nunca poder reclamar, nunca poder ficar lamentando. Por quê? O que está acontecendo contigo é teu, Brad. Então, essa é a base da inseparabilidade do ser e o seu meio ambiente. A base da inseparabilidade do ser humano e do ser humano e do ser humano e do ser humano e do ser humano. A base da inseparabilidade do ser humano e do ser humano e do ser humano e do ser humano e do ser humano.